E a gente convida agora a nossa colunista do Portal R7, Débora Bresser, pra falar o que movimenta os bastidores das celebridades. Eu acho que o pessoal tá se estapeando pra aparecer e ganhar destaque aqui no Link Record News, né Débora? Olha, hoje tem várias mulheres em destaque. A primeira delas é a Katy Perry. Os fãs das divas pop estão realmente tendo um 2007 de fortes emoções. A gente teve lá a gravidez da Beyoncé, a gente teve a participação da Gaga no Super Bowl e hoje quem surpreendeu todo mundo foi a Katy Perry. Primeiro que ela postou uma foto platinada num tonzinho cor de rosa, num fundo azul, que o pessoal já falou que parece aquela foto da Lady Gaga de divulgação do Joanne, que ela também tá com o chapéuzinho rosa, o fundo azul e o cabelo platinado. Mas o fato é que hoje os fãs da Katy Perry ficaram enlouquecidos com esta foto, com essa nova era Katy Perry. Ela sempre foi muito marcada pelos cabelos escuros, apesar dela ser loira natural, ela não é tão platinada assim. E a notícia é que no domingo ela vai se apresentar no Grammy e teremos muito provavelmente a apresentação do novo single da Katy Perry. Então quem gosta de diva pop, que é quase todo mundo, já tá aí com o coração palpitando por conta desta notícia que ela postou hoje aí, essa nova fase de Katy Perry. Muito bem, fim de semana promete, então. Promete muito. Então, e vai ter Beyoncé também, então já vai ser um negócio de louco lá. Além disso, a gente teve aqui no Brasil uma briga, vamos dizer assim, de uma famosa com seguidores. Quem foi ela? A Daniela Sicarelli. A Sicarelli é uma mulher muito bonita, mas ela postou uma foto do rosto dela e as pessoas fizeram uma comparação um pouco maldosa de que ela estaria parecendo o Michael Jackson. Aí foi o que bastou para que ela ficasse, ela não ficou quieta, ela não levou esse desaforo para casa e ela retrucou os seguidores. Ela falou para um dos seguidores, falou, é melhor ter a cara do Michael Jackson do que ser a sua, né? E falou alguns palavrões, enfim. Ela realmente perdeu a linha, não gostou da crítica. Agora, o fato é que ela sempre foi uma mulher muito bonita, mas elas começam a mexer demais, né? Afinar o nariz demais. Mas ela fez alguma cirurgia, Débora? Ela tem muito preenchimento, ela tem uma boca já, né, grandona, mas ela sim, ela tem algumas intervenções aí. E principalmente quando elas mexem no nariz, né, você faz a rinoplastia, ela muda muito, ela altera muito a fisionomia. E o Michael Jackson, querendo ou não, ficou muito famoso por conta desses equívocos estéticos, vamos dizer assim, né? Um exagero na tentativa de ficar aí com os traços diferentes. E as pessoas fizeram essa comparação, ela não gostou e não levou o desaforo para casa. Ela que está até que sumida, né, das grandes atenções. É, ela não está aí, né? Mas só que é uma celebridade que também ela tem seguidores, assim, e não adianta. Você tem algumas pessoas que, né, tem... A Ficarelli foi casada com o Ronaldo, aquela história toda, né, de... Castelo. No castelo. Então, assim, ela ainda, ela está sempre no radar de quem gosta desse assunto. E as redes sociais ajudam nisso, né? Elas estão... As próprias celebridades acabam municiando as pessoas das informações. Mas dessa vez aí o negócio não deu muito certo, não. Ela ficou brava, não gostou e os seguidores não perdoaram. O pessoal realmente... Ela não gostou e o pessoal continuou tirançando. Cornetando, né? Pois é. Agora, quem é rainha absoluta das redes sociais é a Gretchen. E a Gretchen participou do programa do Porchat, na Record TV, e ele fez um desafio pra ela. Por quê? Porque a Gretchen ficou muito famosa nas redes, porque as pessoas usaram várias expressões, gifs, de memes. Ela se transformou numa fábrica de memes. E aí o que ele fez? Ele desafiou ela ao vivo pra que ela, né, na hora ali, pra que ela criasse e fizesse memes. E ela não titubeou, ela topou e ela realmente mostrou que é a rainha dos memes. Porque ela faz na hora, não quer nem saber, ele deu algumas frases, algumas situações e ela embarcou e se divertiu todo mundo. A gente tem uma galeria completa na R7 com essas imagens, com as fotos dela, com tudo que aconteceu no programa. Mas ela realmente entrou na brincadeira e a Gretchen é aquele fenômeno, né? Ela foi muito famosa, muito forte como cantora, né, nos anos 70, 80. E ela hoje é uma personagem adorada nas redes sociais. Ela tem um canal de vídeos que também bomba, porque ela mostra o dia a dia dela. As pessoas realmente se divertem muito com ela. E ela realmente provou que ela é um meme incorporado. É um meme vivo, entendeu? Não, e tá mais do que explicado o porquê que a Gretchen, então, voltou ontem nos melhores momentos do programa do Pochá. Pochá continua em férias, mas colocou aí nos melhores momentos a Gretchen, que participou do programa com o marido também. É. E mais do que explicado realmente o porquê dessa volta. Não, ela faz um sucesso impressionante. Qualquer coisa que a gente mostre de Gretchen é impressionante, como ela faz sucesso, como o negócio é bomba, tudo que tem a ver com ela. E essa ideia dela, né, de fazer, assim, de incorporar na hora, né, faz um meme com tal coisa. Ela faz. Então, eu acho que assim, e o canal dela tem esse detalhe, né? Ela realmente, as pessoas acompanham porque ela tá sempre ali mostrando as coisas e as pessoas acabam usando as expressões e os videozinhos dela viram GIFs e todo mundo compartilha. Mais do que comprovado que ela não perde o rebolado. Não perde, essa não perde mesmo. Tá ótimo, Débora. Obrigada pelos destaques de hoje. A gente espera amanhã. Obrigada, gente. Uma boa tarde a todos. Boa tarde.